O carvão que entrega na peça e o fogo que vai ter dentro, como ele é? É muito bonito, então, agora, assim, as pessoas tem mania de... Ah, que ótimo! É muito bonito, então, eu peço uma mesa, a gente aqui, e eu não vou, a gente aqui, a gente aqui né, a gente tá fresca, nas Naverma, estava fazendo, na Alemã, nesse detto, em Jean Castleton, quando a pessoa não é correta, né, quando o peixe está com le � condensativo, quando a pessoa não é correta, né, quando o peixe está com ousa em 40 mil E aí a gente vai cuidar... O que é isso? 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 Você pode escrever? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O? O? O que é? O? O que é? O? O? O que é? 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 O que é?